Olá! Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, foram aprovados na ONU em 2015 como parte da Agenda de Desenvolvimento para 2030. Tem dois motivos para acreditar que eles podem salvar o mundo, um olhando para o passado e outro olhando para o futuro. Olhando para o passado, temos a experiência dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODM, em vigor entre 2000 e 2015. Eram oito objetivos em diversas áreas. Eles deram muito certo. Basta ver os números relativos à extrema pobreza. De 1990 até 1999, portanto antes dos Objetivos do Milênio, a extrema pobreza caiu muito pouco. Já de 1999 a 2015, ela caiu pela metade. Em 1999, a gente tinha cerca de 1,8 bilhão de pessoas em extrema pobreza no mundo. Em 2015, a gente chegou ao número de pouco mais de 800 milhões. Como os ODSs foram baseados nos ODM, a gente tem motivos para crer que também vão ter êxito. Olhando para o futuro, em relação aos Objetivos Antigos, os Novos são mais audaciosos. Com relação à pobreza, por exemplo, os Objetivos previam a diminuição, enquanto os Novos previam a erradicação. Além disso, em vez de oito Objetivos, agora nós temos 17. Esses 17 Objetivos são divididos em 169 metas mais específicas. Todos os países têm agora que empreender esforços para atingir essas metas. E o progresso de cada um vai ser exposto nas Conferências de Avaliação, previstas para 2017, 2020 e 2025. Não há sanção para quem não cumprir a meta, mas há uma grande pressão, já que os países vão ser comparados e expostos nessas conferências. O segredo dos ODSs é contemplar os três elementos do desenvolvimento sustentável. O crescimento econômico, a inclusão social e a proteção do meio ambiente. Com a união desses três elementos, a gente pode ter um mundo mais rico, mais limpo e com boas condições de vida para todos. Claro, agora que isso foi decidido, precisamos também ter a mobilização de toda a comunidade internacional, da sociedade civil e também a gente precisa da vontade política para que esses objetivos sejam colocados em prática. Bom, esse foi o nosso resumo sobre Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Se você gostou desse vídeo e se gosta de Relações Internacionais, clique em gostei e inscreva-se no canal para mais vídeos sobre temas como esse. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus